Polêmica na volta às aulas na França. O governo proibiu que as alunas usem uma vestimenta que é comum em países muçulmanos. A correspondente Sônia Blota tem os detalhes. A baia, vestido longo que cobre pulsos e tornozelos, é um traje muçulmano com tecido mais leve, usado especialmente no verão. Só que as jovens islâmicas não poderão mais usar a roupa na rede de ensino francesa. A proibição vem do Ministério da Educação, que justifica que a França é um Estado laico e símbolos religiosos são proibidos. O debate por aqui é que um crucifixo cristão ou quipá judeu não são vetados. A imprensa francesa acusa o governo de islamofobia. Não é a primeira vez que os símbolos islâmicos são proibidos na França. A lei que proíbe o uso de símbolos religiosos nas escolas foi adotada em março de 2004. Mas, em 2011, o governo do então presidente Nicolas Sarkozy abriu uma verdadeira campanha contra o niqab, véu que só deixa os olhos à mostra. E não só nas áreas de educação, mas em locais públicos. No mesmo ano, a reza muçulmana foi proibida nas ruas de Paris. Antes, os muçulmanos paravam onde estivessem ao meio-dia das sextas-feiras, estendiam um pano no chão, ajoelhavam e oravam voltados para a Meca, a cidade da religião. Desde então, a prática só pode ocorrer nas mesquitas ou locais fechados.